Vou mostrar agora, sem mais delongas, o áudio do ministro. É um áudio de mais ou menos um minuto. O áudio total da conversa dele com a filha dele tem uns três minutos. Só que não vale a pena escutar o áudio total, porque é muita conversinha que não tem nada a ver. Mas a parte importante está aqui. Vou te mostrar aqui. Ele fala com a filha dele. Ele está com o pressentimento novamente. Eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado um versículo para ele, né? Ele quer que você pare de mãe, sabe? Não, não, não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Então, bom, isso pode acontecer, né? Se o rei disso, né? Mas não é por quê, meu Deus. Não, pai, essa voz não é definitiva. Eu não sei se ele tem alguma informação. Eu estou te ligando no celular normal, viu, pai? Aqui, já já eu te mostro o resto do áudio. Mas esse é o momento que ele fala, vai ter busca e apreensão. Ele fala, se houver algum indício. Quer dizer, ele está falando de crime. E algum crime que a filha dele sabe. Porque ele fala, se alguém é um indício de quê? Se a filha não souber, ele fala, indício de quê, pai? Como assim? Indício de quê? Por que eu fazia busca e apreensão na sua casa, papai? Ele fala, ah, se houver algum indício. Aí a filha dele já acorda e fala, ah, não. Ô, peraí, papai, eu estou te ligando do celular normal. Quer dizer, tem um outro. Que é o celular para criminalidade, para falar de crime. Aí, continua aqui o áudio. Aí, quem disse que tem outro, não sou eu, não. É a Polícia Federal, viu? Aí, voltando aqui o áudio. Vamos lá, continuar. O que é o celular normal, viu, pai? Ah, é? Ah, então, a gente fala, tá? Tá bom, mas Deus vai cuidar, Deus vai cuidar, Deus vai cuidar. É, porque às vezes ele está com esse sentimento. É, ele está com esse sentimento. Ele falava em pressentimento. Ele estava viajando para os Estados Unidos. Ah, que legal. Aí, ela começa a falar. Quando ela fala, estou ligando o celular normal. Aí, para não desligar a conversa e ficar um negócio assim, ela começa, ah, a gente tenta esconder. Aí, depois, o resto da conversa, ela fala, ah, mas nosso apartamento não tem nada. E não sei o que, porque ela pensou, ah, posso estar sendo grampeada, posso estar sendo falada, que eu estou no meu celular normal. Ia dar ruim se eu falar, ó, estou te ligando o celular normal, hein? Te ligo no outro, hein? A gente já conversa até já, hein? Tchau. Aí, ia dar na cara, né? Então, eles mudaram de assunto. Você vê, me lembrou muito, um vídeo que eu até mostrei no Plantão Brasil, e quem me segue no TikTok vai lembrar, eu mostrei no TikTok há alguns dias, do Bolsonaro, que ele falava quanto vale uma vaga para um ministro do STF. Um vídeo em que o Bolsonaro confessa que recebia propina em caixas de sapato. Ele não sabia que estava sendo filmado. Aí, na hora que ele vê que está sendo filmado, alguém avisa, ele fala, ah, aí ele faz uma carinha de bunda. Aí, ele muda de assunto, é, 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 eu apoio muito, eu apoio muito, e muda de assunto. É isso. Exatamente isso que aconteceu. Ela falou, ó, vamos falar disso, ó, não tem nada a esconder, ô, ô, ô. Ela falou, é isso. Mas o, então, ex-ministro, né, até hoje ex-ministro, ele fala para a filha, ah, não, se tiver indício, vai ter busca e apreensão. Só que aí, tem uma coisa. É, a, o, o delegado, numa mensagem, eu vou fazer um vídeo só sobre essa mensagem do delegado, que é muito importante. O delegado diz para a equipe da Polícia Federal e para outros delegados, ele diz o seguinte, olha, o momento de ouro numa investigação é a operação. O que que é operação, Tiago? Eu vou te explicar. Quando os agentes da Polícia Federal saem para fazer operação de busca e apreensão e de prisão, que eles chamam de operação de captura, né, capturar para prender, esse é o momento de ouro. Por quê? Porque se a pessoa não estiver lá, e, 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 a operação de captura, o cara não está lá, ferrou. Ferrou. O cara vai saber depois que a polícia estava atrás dele, o cara vai fugir, o cara vai esconder as provas, vai ligar para os outros investigados, vai falar, ó, gente, deu ruim. Porque até então a pessoa não sabe que está sendo investigada e tudo mais, vai a polícia lá e pega. Busca e apreensão é a mesma coisa. Se a polícia chegar lá, não está lá o celular, não está lá o computador, não estão lá os documentos que provam alguma coisa, ferrou. A polícia foi lá, foi lá, fez, 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 na hora, perdeu as provas. As provas que podem ser decisivas na hora de provar que houve crime ou não. Quando chega o presidente da república e avisa para o investigado, olha, vai ter busca e apreensão na sua casa, ele está acabando com a investigação. Por quê? Porque esse ministro, ex-ministro, o Milton Ribeiro, que foi ministro do Bolsonaro, só era ministro porque o Bolsonaro colocou lá, que tinha dois pastores que o Bolsonaro colocou lá, um assessor que o Bolsonaro indicou para estar lá e tudo mais, e que roubavam dinheiro público, ele sabendo disso, ele já usava outro celular, só criminoso que tem celular reserva para falar de crime. Olha, esse pode estar grampeado, viu, vamos falar no outro, só criminoso que faz isso. Outra, ele sabendo disso, ele falou, peraí, vou tirar tudo do meu apartamento, então meu celular reserva joga no lixo. Agora pensa uma coisa, para você, você deve estar pensando, nossa, quem que vai jogar um celular no lixo? Agora pensa alguém que está roubando dinheiro público, para ele jogar um celular de mil reais no lixo, não é nada. Aí joga no lixo, compra outro, compra outro chip e continua falando com os outros criminosos que também jogam tudo no lixo. É assim que fazem. O Adriano da Nóbrega tinha mais de 20 celulares. E aí a investigação descobriu o quê? Que a cada dois, três dias ele jogava no lixo o celular, ele jogava no lixo, ele dava fim. Não é jogar no lixo assim, nossa, jogou. Não, ele quebrava o celular inteiro, partindo, eu não sei qual era a técnica dele, partia, jogava. Por quê? Para que qualquer coisa que estivesse ali não pudesse ser recuperada. E aí ele pegava outro. Por quê? Porque é um cara que está pegando muita grana. Um criminoso que trabalha com cifras enormes de dinheiro. Então, para ele, para ele não deixar rastros fazer isso. Então, isso, o Bolsonaro ajudou os criminosos. Porque quando o Milton Ribeiro fala isso para a filha, você acha que ele não falou isso para o pastor Arilton, para o pastor Gilmar e para os outros? Para ele, ó, vai lá na gráfica lá em Goiânia e queima os documentos. Tira tudo de lá, computador, não sei o que, tira o que tiver de lá. Salva ali, porque vai ter busca e apreensão. Essa conversa foi no dia 9. A prisão foi no dia 22. Aí, a pior parte, no dia 22, tem uma conversa do pastor Arilton com o advogado, em que ele fala, ó, se pegarem minha família, eu vou destruir todo mundo. Eu vou acabar com todo mundo. Como assim você vai destruir todo mundo, senhor pastor, um homem de Deus? Como assim? Fica estranha a relação. Aí você vê, o Bolsonaro cometeu crime, e isso em qualquer país do mundo, era impeachment amanhã mesmo. Os aliados do Bolsonaro estão assim, caraca, esse escândalo está cada vez pior. Porque até então, ah, nossa, foi preso o ministro, Bolsonaro articulou, um desembargador criminoso soltou o ex-ministro. Tá. Só que o delegado da Polícia Federal não deixou por menos. Fala, ah, quer saber? Então vamos soltar os áudios. Pum, 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 pum. Tá aqui, ó, interferência do presidente da república na investigação. Agora vai pra STF. Agora a prisão do ex-ministro vai pra Carmen Lúcio. Até então, tinha gente até de esquerda que me dá um ranço, sem fim, dizendo, ah, mas ele foi preso ilegalmente, porque prisão preventiva, você tem que ter alguma prova. Tá aí a prova. Tá aí a prova. Tinha obstrução de justiça no meio do processo. Se não fosse preso o ex-ministro, ele ia continuar obstruindo a justiça. Ou seja, ele ia continuar, como deve estar fazendo nesse exato momento, destruindo as provas do crime dele. Pior, o Bolsonaro também. Ou seja, se o Bolsonaro não fosse presente, estaria preso nesse exato momento. Nesse exato momento. Porque ele comitou o maior dos crimes. Aí, olha só, a coisa foi tão feia que o delegado da Polícia Federal pediu e o juiz, o juiz Renato Borelli, ele fez o seguinte na decisão dele. Ele falou, na decisão de prisão e tudo mais, ele falou o seguinte, olha, não se deve avisar a ninguém que é estranho ao processo, ou seja, só o delegado e poucos agentes da PF, ninguém mais deve ser avisado de que vai haver essa prisão. Por quê? Porque a Polícia Federal avisou a cúpula da Polícia Federal, e já está tendo investigação interna, o próximo vídeo do canal é só sobre isso. A investigação interna é sobre isso, que é o quê? Eles avisaram para a cúpula da Polícia Federal o seguinte, olha, vai ter busca e apreensão. Avisaram para a cúpula, o Bolsonaro ficou sabendo, avisou o ex-ministro. E aí a Polícia Federal teve o cuidado de ver, dia 9 de junho, onde estava o Bolsonaro? Na conversa ele falou, ah, o Bolsonaro está nos Estados Unidos. Estava mesmo. Então é o Bolsonaro, quando ele fala o presidente, é Jair Bolsonaro. Aguardamos os próximos passos, o governo está desmoronando. Falou.